Eu quero, eu te disse que tava dando porrada, isso aqui é porque, isso aqui é porque o Lula que venceu o primeiro turno, tá? Imagina quando eu oficializar. Não, mas tem dois caras. Dois caras? É um cacete, meu. Tacando pedra, isso aí? Jogando tudo, pedra, foguete, entulho, nos petista, cara. Só que nesse vídeo é engraçado. O cara achou uma munição infinita ali, o cara foi num... É, um respawn de munição ali. É, como é que chama aquele cara? Foi num container. É, num entulho. Tem uma cena engraçada nesse vídeo aqui, não dá pra ver na tela, né? Deve tá um puta reflexo, né? Os caras não conseguem ver, né? Posso dar um zoom ali. Vai lá, Caioba vai dar um zoom pra vocês conseguirem ver que tem um... Ó, em primeira mão aqui, será que eu já falo aqui pra galera o que vai rolar? Não, depois eu falo. Ah, ela falou comigo, a gente tem que ver isso aí. Esse vídeo é engraçado porque tem um veinho que ele vai dar um soco num petista e aí ele não consegue se equilibrar do próprio soco dele. Fica vendo, fica vendo. Dá uma ligada. Não, eu não colocava aqui, viado. Tá lá já pro pessoal? Filma os caras. Filma os caras. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai dar um soco num petista e ele vai cair no chão do próprio soco dele. Se liga, se liga. Para, cara. Para. Tá bom. Muito bom o cara achar que ele vai aparecer no meio da confusão assim e todo mundo vai... O que que é que tá? O Gandhi, mano? É, o Jesus. Pera aí, o Sadi Guru. Pera um pouquinho. Eu vou chegar numa multidão enfurecida e pedir calma. Para. Vai funcionar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Fica olhando de amarelo ali, ó. Fica olhando de amarelo. Ó, 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 ó. Foi! Que catou cavaco antes, hein? Que cavaco bonito, hein? Mas catou meia hora de cavaco. Olha só isso. Dá uma ligada na catada de cavaco. Ei, 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 ei. Fui! Maravilhoso. Ele não consegue levantar. Ele não consegue levantar. É por isso que não vai ter guerra civil. É só esses caras. Esse cara apanhou pra ele mesmo ali. Por isso que os caras vão usar pedra e arma, porra. O cara levou ou não levou? Ô, esse cara aqui, ele pegou uma pose. Esse cara apanhou pra ele mesmo. Que isso? Por isso que os caras vão usar pedra e arma. Desculpa, fui eu aqui. Olha só, esse cara aqui parece que ele é boxeador porque ele pega um... Ele faz uma posiçãozinha ali, ó. Ó, 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 ó. Pronto ali, ó. Só que na hora do soco ele fez aqui, ó. Eu acho que ele só fez o que ele imagina, o que é a técnica, né? Deve ser assim. Eu vi no Street Fighter. Ele começou... A última referência que ele tem disso é o Mike Tyson, em 98, lutando. Ele tá com a... Normalmente você coloca o mesmo lado da frente, né? A perna que tá na frente do lado que tá a mão na frente. Ele tá com uma mão na frente e a perna... Ele tá ao contrário. Ele tá com a perna esquerda na frente e a mão direita na frente. Ah, então ele fez só um... Tipo, ele se preparou muito pra essa guerra na mente dele. Na mente do Street Fighter. O último exercício de coordenação motora que ele fez foi pra tirar a carteira em 74, no psicotécnico. Aqui tem dois caras se espancando aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Tomou na nuca, ó. Tá vendo? Ele fez aqui, ó. Pá! Tá vendo esse? Mas pra... Cara, se perguntar pra cada um desses, pra quê, meu? É por causa de um velho... É pro Lula... É pro ladrão não voltar. Porque eles veem o Lula como um ladrão. E aí vale tudo, né? Deixa o cara. Deixa o ladrão. Ó, toma na nuca. Ó lá. O de roxo lá. Aí vem o brasileiro, olhou, olhou, olhou. Pá! Errou, foi embora e caiu. Vamos tentar fazer um ao vivo aqui. A gente põe um... Peraí. O quê? Vou botar um soundboard aqui. Esse cara sabe brigar. Esse cara com a meia na canela sabe brigar. Braço tatuado de careca e sabe brigar. Dá uma mutada no meu microfone aqui rapidinho. E ninguém foi nele, no careca. O cara foi no tiozão lá, ó. Nem eu iria. E o tiozão tem um momento engraçado que ele cai. Aí ele tenta levantar e não consegue de primeira. Se liga, se liga. Tentou levantar, não foi. Aí, tu viu? Puta, estourou um negócio no cara ali, ó. Se liga. Ali atrás. Volta um pouco. Peraí, deixa eu dar o play de novo. Caralho! O cara é fogo amigo, velho. Não, explodiu a mão dele ali. Eu acho que ele não soltou um foguete. Volta antes da catada de cavaco e... Deixa eu ver esse aqui. Porque o cara solta um foguete. E aí eu acho que bate na cabeça do da frente, olha. Ah, não. Agora mudou. Só foi. Mudou a ser. Volta antes do tom, mãe. O primeiro vídeo que a gente tá sozinho. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Ok, vai. Peraí. Agora eles vão se posicionar pra brigar. Vai. Vai. Isso aqui é Rio de Janeiro, né? Pelo jeito. Vem pra casa se tem homem. O cara fala, não, mas eu sou num binário. Que porra é essa? Não tem homem aqui. Caralho. Então, isso aí... Será um de em frente no lugar de votar ou o que é disso aí? Vamos ver se diz aqui. Muita confusão é Xavier de Brito. Xavier de Brito? O que é Xavier de Brito? Parece um lugar no Rio de Janeiro. Praça do Rio. É, Praça no Rio. Eleitores de Lula e Bolsonaro entram em confronto em Praça no Rio. A situação aconteceu na Praça Xavier de Brito, na Tijuca. Após o candidato do PT tomar a dianteira no número de votos para a presidência da República. Esse aqui é o mesmo? Será? Eu acho que é o mesmo. Então, cara... Vai rolar. Vai dar merda. Não vai. Tô te falando, querido. Vai dar confusão generalizada. Quando o cara... E quando o cara assumir... Meu Deus, meu. No dia da posse... A gente vai ter que fazer uma cobertura do dia da posse. Porque vai dar muita confusão. Primeiro de Janobras? É. Não, é dia 2, não é? É no dia 1º? Acho que o dia 1º tem a ressaca da turma do Réveillon, né? Depois... Ainda mais o Lula. O Linha não vai assumir no dia 1º. Imagina o Lula no Réveillon, sabendo que tá eleito e que vai tomar posse. O que ele não vai beber no Réveillon? É. Ele vai tomar uma cachaça bacana. Vai morrer. Imagina ele morre de... Eu tava pensando nisso ontem. Será que nesse mês aí que falta alguém, ele vai... Um pacotex? É. Vai dar uma merda, um assassinato, alguma coisa... Porque o Lula, ele é muito odiado, ele é muito odiado. Como é que alguém vai de John Kennedy? Pois é. Foi de base, foi de John Kennedy. Foi de... Como é que a gente tava falando ontem? Foi de Phineas e Ferb. Foi de Drake e Josh. Cremes and Cream. Foi de Cookies and Cream. Cookies and Cream. Puta que... Cremes and Cream. Não tem sentido assim. Quanto menos sentido, melhor. Qual que era aquele que eu ri pra caralho, porra? Teve uma... Teve uma... Foi de Pepe e Neném. O de comes e bebes é o que eu não entendo. Foi de comes e bebes. Também não. Esse eu não... Eu não entendo onde é que tá a ligação. Acho que eu faço qualquer coisa. Foi de Mário Schwartz, mano. É, isso aí faz um pouco mais de sentido, né? O jovem, às vezes, ele acerta no meme, né? Foi de Seek and Destroy. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio ponto TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho